E termina hoje o mutirão da CNH Social, o serviço é para ajudar quem tem dificuldade de acesso à internet para poder se inscrever no programa. Vamos conversar com a Jaque Mendonça então, que ela está ao vivo do Detran aqui de Goiás. Tudo bem, Jaque? Conta pra gente então como que as pessoas podem aderir a essa CNH Social e as pessoas que têm dificuldade em mexer com a internet também vão ter aí uma ajuda extra, não é isso? Pois é, estou melhor agora, trazendo notícia boa para o pessoal de casa. Por quê? A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, são asas para você voar na vida aí com o seu carro, às vezes até conseguir um trabalho como motorista profissional. Se você tem mais de 18 anos, está cadastrado há no mínimo seis meses no Cade Único, o programa do governo federal, aquele que te dá vários benefícios aí, né? Você pode se inscrever para a CNH Social. Olha, são 11.010 chances. Já tem 50 mil pessoas inscritas, mas a sua chance ninguém vai tomar. Se você não fez a sua inscrição ainda, tem fé, vai porque vai dar tudo certo. Ó, hoje se encerra um mutirão. Para você que quer vir pessoalmente, que não tem internet na sua casa, olha, vem aqui no DETRAN, aqui no Bloco 15, onde estamos, até as 5 horas da tarde de hoje você faz a sua inscrição. Você quer fazer pela internet? Não sabe como? Pois bem, vamos descobrir agora com a Edinalva Garcia, coordenadora do programa CNH Social. Bom dia para você. É uma notícia muito boa, né? A pessoa que quer se inscrever pela internet ou vir aqui pessoalmente, o que ela tem que trazer de documentos? Jaqueline, bom dia. É uma notícia ótima, é excelente, né? 11.010 vagas, muitas pessoas precisam aí da carteira de habilitação, mas infelizmente o custo é muito alto, né, Jaqueline? Hoje para o candidato se inscrever, é só acessar o site do DETRAN, lá na aba da CNH Social, tem inscrições, ele vai colocar os dados normais do Cade Único, que é a documentação, os documentos pessoais, o NIS, né, que já está atualizado, se ele tiver o cadastro certinho atualizado no Cade Único. A renda familiar per capita não pode passar de dois salários mínimos, ele vai conseguir fazer tranquilamente a sua inscrição. Mas não vai pagar nada, nem o exame médico, nem nada. Jaqueline, é um programa aí lindo que a gente usa falar, como o governador gosta de citar, é custo zero para o candidato, ele não paga a abertura do processo, ele não paga os exames clínicos, ele não paga as aulas nem teóricas e práticas, ele vai pegar a carteira dele... Ele ganha até as aulas? Sim, tudo, tudo de graça, a custo zero mesmo para esse candidato. E parece que não é só para quem quer adquirir a carteira, a renovação também está valendo, mudança de categoria? Não, Jaqueline, o programa, ele atende para quem quer ter a sua primeira habilitação, se ele quer adicionar alguma habilitação, né, eu tenho a categoria A de moto e quero a de carro, ou mudar para profissional que é a de D. Hoje o programa não atende a renovação ainda. Ah, mas então a pessoa está em casa, nem sabia desse programa. Ó, a novidade é que ia acabar as inscrições na última segunda-feira, dia 14, só que agora o programa ganhou mais 30 dias, então quem não fez ainda tem mais 30 dias e agora é só pela internet. É isso mesmo, hoje ainda nós estamos com mutirão, né, Jaqueline? Se você não conseguiu fazer sua inscrição pela internet, pode procurar aqui a sede do Detran Goiânia, no Bloco 15, lá na coordenação da CNH Social, que nós estamos orientando, nós já atendemos mais de 100 pessoas com essa dificuldade, ou se não lá pelo site, pode entrar em contato também pelo telefone que está disponível lá no site do Detran. Obrigada, Ednalva Garcia, coordenadora aí da CNH Social desse programa, que já mudou a vida de 17 mil goianos. Então a oportunidade é agora. Faz! Quem sabe dá certo e aí você vai ganhar a sua habilitação de presente, né? É mole ou quer mais, Nayara? Bom demais, né, Jaqueline? Dá mais oportunidades para a pessoa se colocar no mercado de trabalho, né? Porque tem mais esse adicional, tem carteira, tem CNH, tem carteira de motorista. Notícia muito boa e o melhor ainda é que se a pessoa for hoje, então ainda consegue essa ajuda aí para poder se inscrever, né? Quem não tem essa facilidade com a internet. Obrigada, viu, pelas suas informações. Até já. Então olha só, o site continua. Vamos colocar só de novo para reforçar? O site é o detran.geo.gov.br. Corre lá, viu, gente, porque hoje ainda o Detran te ajuda a fazer essa inscrição. Então... E aí E aí E aí